Hoje, o encerramento, o quarto dia da campanha, eu sabia que Deus ia operar, até porque ele já havia me falado que alguns empecilhos do mundo espiritual estavam sendo removidos, mas não pensei que seria dessa forma. Então foi um mover sobrenatural, como eu acho que se já teve nessa igreja, eu não me lembro. Uma hora e meia antes do culto, nós tínhamos 330 pessoas orando, algo que no meu entendimento não é muito comum nos dias de hoje. Então eu só tenho a agradecer a Deus e aos irmãos que têm entendido o chamado para a oração. Eu entendo que o avivamento vem de Deus. A gente participa a partir do momento em que a gente deseja e busca através de santidade e oração. Isso nós temos feito. É claro que podemos fazer mais e melhor, mas eu ainda creio que o avivamento é para essa geração, sim, para essa década. Mas estamos buscando isso já há 15 anos. Se isso aqui, o que está acontecendo, não é um avivamento, é pelo menos o prenúncio de um avivamento. A campanha é uma ferramenta. É claro que nós não temos só a campanha como ferramenta, mas muitas pessoas que vêm, ficam. E nós já vamos preparar alguns que estão para ser batizados. Então, possivelmente, em setembro, nós teremos um batismo e um recebimento. O nosso último batismo foi na ordem de 42 pessoas. Então, recebemos mais 40. Então, quase 90 pessoas recebidas e batizadas. Eu agradeço a todos, pastores, ovelhas, vocês que trabalharam. Que Deus nos conceda graça todo dia, toda hora. E aí